Mas antes de falar de nomes, Edmundo Hoje o Vasco da Gama Muita gente fala que tá lento no mercado Pô, só contrata zagueiro Muita gente brincou com isso Ontem você até participou lá com o Fábio Azevedo Um pouquinho do canal dele lá Que fez três anos, aliás, parabéns ao Fábio Azevedo Parceiro nosso, o fanático vascaíno Fez três anos de idade O canal dele E aí precisa do... Claro que agora o Vasco Vai pensar do meio pra frente Vai ter contratação, gente Pode ser agora ou daqui 20, 30 dias, mas terão Contratações, mas o que você acha Que precisa mais no Vasco agora, Edmundo Com a zaga já formada, a gente já falou Do lateral esquerdo, mas provavelmente O Léo Pelé vai ser meio que improvisado Algumas vezes quando precisar na lateral Ele que começou como lateral esquerdo Mas eu acho que tem que trazer um meio campo Um cara de criatividade, né, pra não depender Só do Paier Figueiredo, né, a gente vai falar daqui a pouco Disso também pode sair, mas Nem era titular Dificilmente era utilizado mesmo Quando saia do banco de reservas, né Precisa do quê? Precisa de um cara de extremo Precisa de um meio armador Você acha que precisa de volante hoje? Porque com tanto o zagueiro e o Medel Podendo ser utilizado O Rojas também que chegou Como volante Quais são as posições mais carentes aí Que você acha hoje? Eu acho que precisa contratar Em todas as posições Seja pra compor elenco Mas seja pra ser titular Pra ser titular Eu prefiro Ou você traz Um cara fora de... Um extra classe Um cara fora de série Me parece que não é esse o perfil Que a 777 está trabalhando Nesse momento Né? Ou você dá oportunidade Pros jogadores da base Eu fico triste Recebo com tristeza Essa notícia De que o Figueiredo Pode ser emprestado Claro que eu acho Que em algum momento Ele tem que pensar nele Na carreira dele Enfim Ele teve pouquíssimas oportunidades Muitas vezes até Ele nem no banco estava Com o Ramon Dias Então é natural Que ele procure novos ares Porque eu acho que ele tem Um potencial muito grande A ser desenvolvido Mas a minha opinião é essa Vasco precisa de jogadores Em todas as posições Mesmo que seja pra compor elenco É... Se não puder trazer Os craques Os jogadores Que estão sendo disputados Aí pelo mercado Que ele Que ele dê oportunidade Pros jogadores da base E aí eu incluo O Figueiredo Que teve pouquíssimas oportunidades Mas... E as poucas Que teve No início do ano Foram na lateral Foram de volante E nunca Na posição dele de origem É, então Do Figueiredo Já vamos Vamos pra esse assunto Então rapidinho Antes da gente falar Quero falar um pouquinho Do Rael com você também O Figueiredo vai ser emprestado Por um ano Pro Curitiba Tá muito próximo de acontecer Tá na Globo.com No Lance Terra Vários portais aí, né Aí tem uma coisa Que eu acho assim O Figueiredo realmente Ainda não mostrou Muito futebol no Vasco Teve pouca oportunidade Como você falou Acho que tem potencial Tem um chute forte Que a gente quase não viu No ano passado A gente não viu ele chutando Pra gol Jogou de lateral Jogou de tudo quanto é posição E poucas vezes Ficou um atacante Mas aí tem um problema Porque o empréstimo Pelas informações Vai ser com valor Fixado de compra O Figueiredo tem contrato Com o Vasco Até 2026 Final de 2026 Foi renovado No começo do ano passado Se eu não me engano E aí ele vai Por empréstimo Acho que é até interessante Vai, pô, vamos prestar O Figueiredo por um ano Não vou precisar A gente vai trazer Um outro atacante agora Pra ele ter uma rodagem E depois voltar Vamos, beleza Mas quando você fixa O valor dele Não tem o valor Mas fixou o preço dele Não deve ser um valor alto Pra caramba Aí é um negócio Que, pô, vai lá o Figueiredo De repente ele consegue A oportunidade de ficar No ataque do Curitiba Lá Jogar na posição de origem Aí ele começa a se destacar Destrava o Figueiredo Ali, joga bem Aí se o Curitiba quiser Estou aqui, ativa a cláusula Compra o Figueiredo Acho que esse seria O problema do empréstimo O que você acha Sobre isso? É um risco grande Mas que tem que ser Tem que ser Tem que acontecer Eu acho que é um valor Razoável A gente tem que lembrar Que o Curitiba Também é SAF Teve O acordo de SAF O ano passado Então tem grana Pra investir Vai querer Retornar o quanto antes A Série A E acho que lá Ele vai arrebentar Acho que ele tem Muitas chances De deslanchar É um risco, cara Se você não vai usar O atleta O atleta Também Acaba querendo Novos ares E Curitiba É uma belíssima cidade O clube Curitiba Futebol Clube Também é um Excelente clube Pra você trabalhar Pelo menos O que eu gosto Assim como O Atlético Paranaense Então acho que Eu lamento Eu tenho Tinha quase certeza Que ele ia Arrebentar Com a camisa do Vasco Em algum momento Não aconteceu O Ramon Dias Já provou Que não morre De amores Por ele Cara Tem que torcer Pra que ele Seja feliz Que ele vá lá E arrebente Enfim E que ele siga A vida dele Porque eu acho Que é isso Que vai acontecer Geralmente Não é A torcida A torcida do Vasco Não faz isso Mas geralmente A prata da casa Sempre mais cobrada Sempre há Um rigor Muito grande Com os atletas A pouca paciência Ele vai chegar lá Eu não estou Acompanhando o mercado Não estou vendo Assim Os times Principalmente Da Série B No caso O Curitiba Não sei Se o Curitiba Está fazendo Grandes contratações Mas me parece Que ele vai chegar lá Como Como um dos caras Do time Entendeu E lá Eu tenho certeza Absoluta Que o futebol Dele vai Sobressair Vai aparecer E infelizmente A gente vai perder Perder mais um jovem Promissor Por um valor Muito baixo Vamos ver O pessoal Está até falando O João Faz enquete Para ver Quem é a favor Da série do Figueiredo Ele falou Vai dar 90% O pessoal Não gosta do Figueiredo Aqui do chat Isso é fácil Inclusive Figueiredo É horroroso Edmundo É fraco Edmundo Aí o Erie Johnson Erie Johnson Mininote Está aqui com a gente Boa noite Meus amigos Queridos Diferentemente Do Edmundo Eu acho Que o Figueiredo Não vai fazer falta O Erie Johnson Está com a galera Do chat É a gente diverge Bastante É verdade Inclusive Na última live Também Mas vou te falar Do Figueiredo Aqui Ninguém está muito Defendendo Eu confesso Para vocês Que eu gostaria De vê-lo Mais vezes No ataque Ele jogou Dois jogos Se não me engano No ataque Foi muito mal Tem que ser cobrado Tem que ser cobrado É um jogador profissional Tem 22 anos de idade E etc Eu acho que seria Benéfico um empréstimo Se não fosse Com esse valor fixado Enfim Vamos ver Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é